Olá a todos os meus queridos e minhas queridas do signo da Virgem, eu vou fazer a vossa mensagem para a energia do momento atual. Lembrem-se em leituras gerais, podem ou não soar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem desta mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar, tudo o resto soltem ao universo. Também quero agradecer a todos pelo vosso apoio, a vossa interação com o canal de Youtube através dos vossos likes, comentários, partilhas, gratidão em meu nome e em nome da espiritualidade, porque é através da vossa interação que faz com que estes vídeos alcancem outros seres de luz que necessitam também de um apoio, de um conselho de direcionamento divino nas suas vidas, por isso gratidão. Às pessoas que procuram consulta privada, abaixo do vídeo, na caixinha da descrição, vocês encontrarão o e-mail, o Instagram do Spotlight Tarot e entrarão em contato direto comigo para obter as informações necessárias que vocês assim o desejarem. Eu vou utilizar três decks do Tarot, dois vou utilizar garantidamente, o terceiro, se eu achar necessário clarificar uma extra clarificação sobre a própria clarificação. Vamos ver o que a espiritualidade vos quer comunicar. Eu vou utilizar também as minhas runas do Tarot, foi eu que as fiz, quem tiver interesse em ter também os seus arcanos maiores em pedrinhas como as runas, também pode entrar em contato comigo, mas eu vou fazê-las de outra forma, porque esta foi uma experiência que eu fiz para mim, eu fiz-las com brilhantes e o brilhante tira um bocadinho o foco da imagem, a imagem não fica tão perceptível, por isso as bossas, para quem quiser, têm que ser no fundo sólido, o fundo sólido é uma cor única, sem brilho, depois sim, nas costas pode levar outro tipo de decoração, mas na frente não, porque o brilho tira um bocadinho o foco da imagem. Estão a ver? Esta é a carta da torre, eu consigo vê-la porque ela está na minha mão e eu identifico-a, mas para mostrar no vídeo ela fica um bocadinho confusa por causa dos brilhos. Quem quiser o seu deck em pedrinhas, são só os arcanos maiores, podem entrar também em contato comigo e eu vou fazer um exemplo da cor sólida e depois eu irei postar também no meu Instagram, no Instagram já tem alguns dos meus trabalhos feitos. Vamos agora ver o que é que a espiritualidade nos quer comunicar. Vamos retirar aqui e eu vou começar com este, este será a vossa energia principal. Meus queridos de luz, que trabalhais através do amor, da verdade, da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém, em nome do Sagrado Coração de Jesus. Meus trai-me, por favor, mensagem para a Virgem, no seu momento atual. Eu invoco todos os arcanjos, serfinhos, carabins, mestres ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha inspiração e que eu seja apenas o veículo da comunicação e nada mais do que isso, transmitei por mim as vossas mensagens e direcionamentos divinos para o signo de Virgem. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão, gratidão, gratidão. A vossa energia para o momento atual, vosso momento. Ai, eu não quero virar, eu quero colocar assim que eu vou fazer as mensagens iguais para todos. As vossas perspectivas em relação ao momento. As influências ocultas, é aquilo que vocês não estão a ver. A influência oculta pode ser positiva ou negativa, o conselho da espiritualidade e o possível resultado final, que até viram sozinho. E vamos então tirar a vossa pedrinha e eu tiro a pedrinha depois. O vosso momento atual. Vocês têm as de copas. As de copas, os ases falam sempre de uma nova atitude, ideia, motivação ou início. O as de copas fala realmente de trazer aqui uma renovação, principalmente emocional. Pode falar a nível, como eu digo, satisfação emocional. Mas pode falar a nível também de novos inícios, a nível de relacionamentos. Mas eu como não vou enquadrar a mensagem para os relacionamentos, eu vou enquadrá-la no modo geral. Há uma nova satisfação ou renovação de algo na vossa vida. Que traz plenitude ou uma nova experiência emocional. A vossa expectativa sobre este as de copas. Vocês têm o set de espadas. O set de espadas é a perspectiva e eu acho que é o deixar para trás. Por isso é que eu digo aqui o as de copas. É o deixar para trás algum tipo de limitação, algum tipo de autossabotagem ou sabotagem colocada por outros na vossa vida. Porque este set de espadas, esta pessoa consegue-se libertar das amarras que tem aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Ela tem aqui umas amarras, umas cordas. E é como se realmente se conseguisse libertar deste set de espadas. É a vossa perspectiva. A influência oculta. A torre. A mudança. A transformação. Eu acho que este novo início vem quase que meio de forma inesperada, surpresa, camuflada. E o conselho da espiritualidade. Às de ouros. Lindo. Às de copas. Às de ouros. Há aqui realmente uma libertação de algo limitante na vossa vida. Como eu digo, seja a nível emocional, seja a nível mental, seja a nível de atitude, a ação. E o possível resultado final, vocês têm o rei de copas. Há aqui muito presente novos inícios. Estáveis. Emocionais. Para o vosso momento. Mostrem-me por favor o arcano. O arcano maior, por favor. Deixa-me tirar uma pedrinha para vocês. Saiu, olha, saiu-vos a torre. Novamente. Saiu-vos a torre. E esta pedra foi a pedra que eu vos mostrei para identificar o coiso que eu tinha que trabalhar. Saiu-vos novamente a torre. E vocês já tinham aqui a torre na influência oculta. Há aqui algum tipo de situação inesperada na vossa vida. E eu digo sempre isto. A torre são situações inesperadas. Podem causar algum tipo de instabilidade, insegurança, dor. Mas são muito libertadoras. E abrem-nos realmente as portas para novas oportunidades e para novas mudanças, novas coisas na nossa vida. Limpeza, às vezes, na nossa vida. Mostrem-me por favor a clarificação. Foi a coincidência que eu peguei na runa da torre e ela voltou a sair na torre para vocês. E vocês já tinham no tarô a torre aqui nas cartas. Que é a vossa influência oculta. Mostrem-me por favor que este as de copas, o momento atual. O que é este as de copas, virgem, o momento atual. Vocês têm dois de espadas. Dois de espadas, nove de ouros. Dez de espadas. Eu digo que vocês estão a deixar este sete de espadas para trás. A tal perspectiva de deixar esta situação para trás. E o nove de espadas. Mesmo existindo aqui, há aqui a mente muito presente. Vocês têm dois de espadas. Dez de espadas. Nove de espadas. O que me mostra realmente a mente. De uma forma muito ativa no momento destas as de copas. Porque o nove de ouros é agir de uma forma. Tomar uma decisão de uma forma muito independente. Tomar uma decisão de uma forma muito independente. Autossuficiente. Individualizável. É quase como se vocês estivessem a tomar. Decisões muito próprias. E decisões muito direcionadas. Àquilo que vocês acham que devem tomar. Porque o nove de ouros. Ele fala sempre na individualidade. E na capacidade que a gente sente sobre a nossa individualidade. De tomar decisões. Ou fazer atitudes. Ou tomar posicionamentos na nossa vida. O que realmente vos leva a fechar um ciclo. Um ciclo difícil. Dez de espadas. É um ciclo difícil. Mesmo existindo algum tipo de dúvida. Ou de incerteza. Ou de insegurança. Sobre a vossa decisão. É o querer realmente. Por isso é que está aqui o novo de ouros. É o querer realmente tomar algum tipo de decisão. Vencendo mentos. Vencendo medos. Afim de realmente vos voltar a dar. Ou voltar a existir na vossa vida. Um novo início. Uma nova motivação. Como eu ainda agora falei. Um novo sentimento. Uma nova experiência. A vossa perspectiva. Que é o sete de espadas. Sete não. Gente. É o oito de espadas. É a limitação. Oito de espadas. Eu peço desculpa. Oito de espadas. Eu como é que vocês têm aqui algo que vos limita. E vocês. A perspectiva é realmente libertarem-se de algo que vos limita. Por isso é que eu ainda agora falei aqui da limitação. Eu aqui vi um número errado. Vocês têm o solo. A perspectiva é realmente de uma renovação. De uma libertação. Como eu ainda agora falei. Tomando esta libertação com muita clareza. Com muita esrédea. Com muita determinação. Vocês têm o sete de espadas. Ou o sete de espadas. O sete de bastos. Gente. Até eu estou com a minha mente. É como eu digo. As espadas falam muito da mente. E as vossas energias de mente. É mesmo dentro da vossa própria confusão. Tomar decisões claras. A sério. Por isso é que eu até eu próprio me sinto confusa. É tomar decisões muito claras. Muito autónomas. Muito determinadas. Afim de defenderem-se. Afim de ir contra qualquer oposição da vossa vida. Ou contra qualquer limitação da vossa vida. De uma forma muito segura. De uma forma muito segura. Cinco de espadas. E o rei de bastos. Vocês poderiam estar a lidar com alguém de elemento fogo. Mas eu sinto mais aqui a vossa motivação. A vossa motivação. É como se vocês estivessem a confrontar os vossos próprios medos. E não permitir que os vossos medos vos continuem a limitar. E esta limitação não tem tanto a ver com o vosso lado emocional. Mas com o vosso lado mental. Porque vocês têm muitas espadas em cima da mesa. Por isso é quase como mostrar-se aqui. O vocês confrontarem e enfrentarem os vossos próprios demónios. Os demónios que é os vossos limites. Medos. Bloqueios mentais. Agora sim. Vamos já à vossa influência oculta. Que é a torre. Mostra-me por favor a influência oculta. Mostra-me por favor o que é esta influência. Esta carta caiu gente. Ela caiu. Mas eu não sei se ela está em posição correta ou não. Por isso eu vou colocá-la no deck. E vamos tirar novamente. Mostra-me por favor. Ok. Agora saiu invertida. Vocês têm a morte invertida. Esta torre é para vos ajudar realmente a finalizar-lhe. Porque a morte invertida é a dificuldade em finalizar. A dificuldade em haver um renascimento em vocês. Na vossa atitude e na vossa vida. Mostra-me por favor a influência oculta. Ai são muitas. Ok. Vocês têm o page de bastos. A novidade. A notícia. O acontecimento. Que vos leva ou vos levará. É quase como se vos obrigasse de certa forma. Vos impulsionará. A tomar esta atitude. E leva-vos ao as de bastos. Vocês têm três as em cima da mesa. As de copas. As de ouros. As de bastos. Estou-vos a dizer que há influência divina. Ou haverá influência divina na vossa vida. De forma a que vocês realmente confrontem as vossas dificuldades. A nível de toma de decisão. Mente. E vos realmente impulsionem aquilo que vocês querem iniciar na vossa vida. Ou obter na vossa vida. Há um empurrãozinho da espiritualidade para vocês. Mostrem-me por favor o as de ouros. As de ouros no conselho da espiritualidade. As de ouros, por favor. Rapidão. Sete de ouros. Sete de espadas. Gente, sete, sete é um número divino. Vocês têm que ver na sequência do número sete. A mensagem espiritual que está na espiritualidade. Para vocês, mas normalmente o sete na numerologia fala em movimento. Em movimento. Em ação. E o sete de hoje é o tempo divino. De deixar para trás realmente esta auto-sabotagem. Ou a sabotagem trazidas por outros na vossa vida. Mostra-me por favor o que está as de ouros no conselho da espiritualidade. Sete de sete é um movimento. É realmente... Eu digo que a espiritualidade é que nos trouxesse e vos empurrasse a um novo movimento, a um novo rumo da vossa vida. Olha, as de ouros. A justificar o as de ouros. Gente, há apoio, há direcionamento divino na vossa vida. Há renovação da vossa vida. Mas também com a ajuda da espiritualidade. Sou sincera. Há uma renovação, mas que também é feita com quase o empurrãozinho da espiritualidade para com vocês. Vocês têm quatro as em cima da mesa e o as de ouros repete sobre em cima do as de ouros. Porque este as de ouros... Se vocês repararem, é quase como se esta mão estivesse a romper a terra, ok? Aqui é a terra. É como se estivesse a romper a terra e a pomba branca, que é a espiritualidade, trouxesse no seu bico as chaves deste romper de algo novo, estável na vossa vida. Lindo, é? A vossa energia. Olha, a fundo do deck com o carro. Mostrem-me, por favor, o possível resultado final. O possível resultado final. Vocês têm justiça invertida, três copas invertido. E eu digo que vocês cortam aqui realmente uma situação que vos autossabota ou que deixou a energia de autossabotagem em vocês. A justiça invertida, que é o possível resultado final, com três copas invertido, é a tal situação que deve ser tornada justa e equilibrada, a qual vocês podem ter tal dificuldade, a decisão já está aqui feita e tudo mais. Mas é como se houvesse um impulso, é quase como se houvesse uma aceleração desta situação. Mostra-me o que mais. Mostra-me o que mais, por favor. A morte invertida, por favor, a morte invertida, por ter a morte invertida na influência oculta. Mostra-me, por favor, a morte invertida na influência oculta para a vítima. Obrigada. Vocês têm a lua. O cinco de ouros. A rainha de espadas e tudo. É quase como se vocês confrontassem os vossos medos, o direcionamento divino em relação a algo insuficiente, algo que causa a escassez na vossa vida. E o três bastos. Esta situação, ou esta decisão que é esta torre, ela vai se produzir mais para a frente. Por isso que eu disse que a influência oculta é algo que vocês não estão à espera. Mas que intuitivamente vocês pedem ou serão guiados a ultrapassar esta perda com decisões claras a fim de obter no futuro aquilo que vocês querem obter, alcançar e conquistar. A nível da justiça invertida, por favor. O que é o resultado final? O que é justiça? Obrigada. Olha, é restauração, restauração na vossa vida. É sair de algo injusto para algo mais justo. Para novas oportunidades. São muitas. Olha o carro. Mostra-me o que mais. O que é a justiça e o cavaleiro de hoje, por favor. Mostra-me o que mais sobre a justiça invertida. Mostra-me o que mais pela justiça invertida. Obrigada. Seis de copas, o novo início. Há aqui um novo início. Há um novo início. Há muitos pratos. A realização de sonhos há muitos pratos. Porque o seis de copas, ele fala muito daquilo que nós tínhamos ou gostaríamos de ter no passado. Há um movimento em relação a objetivos passados. Sabem aqueles sonhos que a gente às vezes projeta e depois não consegue realizar? É quase como se vocês voltassem a sonhos, projetos antigos. O três de copas invertido. O do pendurado. O que mais, por favor, sobre o três de copas invertido. Dois de espadas. A tal lógica, a tal decisão que vocês vão tomar com uma perspectiva diferente. Ou vão ver esta situação com uma perspectiva diferente. E eu digo muitas vezes isto. Quando a gente vê as situações, principalmente as torres. Quando a gente vê as torres na nossa vida com uma perspectiva diferente. Com uma perspectiva de oportunidade, libertação, início, transformação na nossa vida. Tudo fica muito mais fácil. Mas também muito mais... É quase como se tornasse tudo mais fluido na nossa vida. O fluido na nossa vida. Mostra-me que este as de ouro. Mostra-me, por favor, o que é o as de ouro para virgem. Pratidão. Olha, até virar sozinhas. Já as de ouro, vocês têm três de ouro. Recompensa sobre o vosso trabalho. O Iorofante, novamente. E o Rei de Copas. Pode entrar aqui novas parcerias na vossa vida. Que bem mais de acordo com o vosso lado emocional. Mas o Rei de Copas já estava aqui. Pode-me aparecer aqui... Alguém novo na vossa vida. Que tem aqui muito elemento água. Ou isto tem a ver com os vossos desejos, sentimentos, motivações internas. Mas há aqui novas parcerias, novos conhecimentos. Como eu digo, pode trazer alguém de elemento água. Porque o vosso resultado final também tinha o Rei de Copas. E tem o Iorofante neste novo início da vossa vida. E eu quero justificar também o as de bastos. Aonde é que eu tinha visto o as de bastos? Tinha outro as aqui, que eu ainda agora falei. Há aqui o as de bastos na torre. Mostra-me o que é o as de bastos na torre. Mostra-me o favor o que é o as de bastos na torre. Nas influências ocultas. Há aqui uma nova motivação. Sacerdotisa. Reina de bastos. Há muita intuição. É quase como se vocês olhassem esta torre com outros olhos. Com outros olhos. Com intuição. Com a fé. Com a esperança do oculto. É o ver a situação com outros olhos. Ver esta torre com outros olhos. O oito de copas. Como algo que vos move realmente de algo insatisfatório. Agindo de uma forma não radical. Porque o cavaleiro de espadas na posição normal é agir de uma forma às vezes radical. Aqui é não agir de uma forma radical. Deixando conflitos. Cinco de baixo, seis invertidos. Deixando conflitos. E tomando realmente decisões muito concretas na vossa vida. Decisões muito concretas na vossa vida. Planear de uma forma muito concreta na vossa vida. Meus queridos, minhas queridas. Esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês. A vossa situação. A vosso momento. Caso sintam que a mensagem não é para vocês. E o outro as saiu. Olha. As de espadas no fundo do deck. Quatro ases. Há realmente aqui. Novos ciclos. Novos inícios. Novas ideias. Cortes. Libertações. Na vossa vida. Muito obrigada. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.